Mas hoje nós vamos falar dos Opala. Cara, eu sou doente numa cor branca, viu? Olha só que Opala arrumado, hein? Cadê o motor de partida? Tinha caído na estrada, eu não tinha visto. Isso aí eu vou te falar, esse era as naves. O pai Londrina, no evento, ele me deu e me presentou. Que presentão, hein? Fala, Wilson! Aê, Estevão, beleza? Eu tô bem, graças a Deus. Pô, galera, ó, muito sucesso aqui nesse evento. Santa Catarina Custom Show. Ó, que sucesso total. Quem não vê esse ano, vem o ano. Que vem, ano que vem. Porque, ó, não vai perder nada, é muito bom. E o vídeo de hoje, Wilson, não é de picape, não. Vocês sabem que nós somos apaixonados por... Carro antigo. Carro antigo, picape. Mas hoje nós vamos falar dos Opala. Esse aqui é para os apaixonados por Opala. E eu vou te falar, eu também até contei uma história de uma caravan que caiu o motor de partida. E eu fui dar fé disso aí quando eu parei no posto de gasolina. Mas, galera, não pode perder a esperança e vamos embora, né? Arrumamos lá e viajamos. Então vamos lá, vamos falar de Opala. Olha as máquinas então aí, rapaziada, ó. Ó a fila aqui. Aí até lá na frente. Então se liga nesse vídeo que a gente vai estar falando simplesmente Opala e Caravan. É. Então, olha só esse Opala aqui, galera, ó. Que máquina, hein? Galera, eu já tive um 92, já tive um 77 e já tive um 76. Eu também gosto de Opala. Eu acho bem bonito também. Então é isso aí, ó. Vamos estar falando, olha só. O meu sonho era um Opala 92 Vinho. 92 Vinho? Vem cá, vamos mostrar. Era esse aqui, ó. Seu sonho tá aí, Wilson. Meu sonho sempre foi esse, ó. E não consegui realizar ele porque tava muito, muito longe da realidade. Tu quer dizer, naquela época a realidade era outra. Eu não tinha, não tinha aquele alcance, mas sempre foi meu sonho. Mas é o que a gente sempre fala. Mas eu vou te falar. Nunca desista do seu sonho, né? Depois, passado o tempo, eu consegui realizar meu sonho e comprei ele. Então, galera, nunca desista do seu sonho. Que você vai conseguir. Isso aí. Muito bonito ele, hein? A pintura dele, hein, Wilson? Óbvio demais. Vai lá. Muito bonito. E aí, o outro caminete? Opa! Vem, onde é que tá? Aliás, você... Provavelmente segue nós as duas. Vem, sim. Vem, beleza? E aí, filma aí. Tudo bom? Qual que é o seu nome? Eu também, é Mozart. Mozart. Isso. Prazer, Mozart. Nossa, eu vejo lá o canal de vocês. Ah, então. A gente é meio louco. Tá gostando do canal? Tá legal? Tá legal, é legal. Show de bola. E a esposa gosta também. Então, só tem ferrugem na V. Então, é isso aí. Eu vou vir lá, Caminete. Valeu, valeu. Valeu, boa, Mozart. Bom evento. Aí, ó. Que bom. Que louco. Olha só. É isso aí. Olha essa branconha aqui, Pedro. Que louco, hein. Cara, eu sou doente numa cor branca, viu? Meu, muito louco. Olha só. Filminho preto. Meu. Fica muito malandro, né? Vamos falar? Tá bandidona mesmo. Tá bandidona. Tá bandidona. Olha isso aqui. Ó, Estevam. Tá simples. Original roda. Mais um grauzinho. Um filminho. Tá perfeito. Do jeito que nós gosta, né, Wilson? É, olha só que louco. Olha só que louco. É isso aí. É, Estevam. A galera tá todo mundo ligado na WKali, a oficina raiz do Brasil. É, o pessoal tá conhecendo nós aqui, né? É isso aí. A pouquinha a gente tá ganhando nosso espaço. Estamos subindo aí. É. Vai, Jereba. É, Jereba. Aí, ó. Você que é fã do diplomatão, ó. Olha que top esse aqui, Jereba. Olha que louco, ó. E é o 4.1, ó. O S, ó. Bonitão, hein, Wilson? Olha só. Vamos ver a frente do bichão. Olha, tudo original, Jereba. O Jereba, ele quer que a WKali pinte o carro dele, Wilson. Jereba, mas nós não temos gabarito pra pintar teu carro, Jereba. Teu carro é muito top. Mas sei lá, de repente, se nós pintamos assim. Ó. Ficou malandrão aí do lado do diplomatão, hein? Aí, Jereba, ó. De líder. É, chega de líder. É isso aí. É, Wilson, e aí? O que você tá achando do Custom Show? Uau, top. Aí, galera. Quem não conhece esse evento aqui, pode vir aqui, ó. Sucesso, né? Isso aqui é um estilo dos gringos lá. Muito top. Tudo customizado, né, Wilson? É o maior parque dos carros. Tudo customizado. Tem carro pra todos os gostos. Olha só esse. Ah, isso aí é pro pessoal ver que a gente não é só bicape que a gente gosta, né? A gente gosta de tudo. Falou que é carro, o antigo é com nós. Olha só aqui, ó, Paula, Estevam. Wilson, agora fala pra mim. Imagina meter um verdão desse numa caminhonete. Olha que louco. Olha só que verde louco pra você fazer uma caminhonete, ó. Fazer uma caminhonete dessa aqui, Estevam. Com as peças cromadas. Com as peças cromadas. Fica muito louco. Até que eu não tô ficando bobo, né? Tô ficando bom lá, né? É, tá esperto, hein, galera. Olha outro landalzão. Bora, galera. Olha que carro americano louco, ó. Dá uma olhada, né? Que máquina, Estevam. Chique demais, hein, Wilson? Olha o interno desse carro, Estevam. Olha a interna dele, ó. Que louco, hein? Rapaziada, que carro bonito, hein, gente? Vamos ver a frente dele. Olha só. Burrique, né? Burrique, Wilson. Muito louco. Olha só que carro. Olha a frente, Estevam. Que gráfico. Isso é carro de presidente, né, Wilson? Ah, isso aqui é de só os presidentes que andavam nisso aí, né? Muito louco, né? Ah, é sensacional. Isso aí. Então, Raquel, né? Se liga na WKLiU. Oficina Raiz do Brasil. Olha o dojão. Isso aí, olha o Mavericão aqui. Olha o Mavericão, ó. Caraca, velho. Olha. Aqui ainda tem um estilão meio de corrida, né? Esse aqui, ó. Para controle do rocão. Mudou para a lama dele aí atrás. Fez um largador, né? Ó. Ficou top, hein? Olha o detalhe aqui, galera, ó. É, o cara fez uma... Faltou só um spoiler aqui agora, né, Estevam? Para completar, né, o jogo. Muito louco. Isso aí. E que carrinho, ó. Começou a acender a luz. Olha, a cor dele é parecida com a da nossa azulzinha ali, hein? É, ele é um tipo da azulzinha. Mas gostei demais desse carrinho, Estevam. Pequenininho, né, Wilson? Eu compraria um carro desse e ficava andando com ele todo dia. Tacava um motorzão forte nele. Pode ficar girando assim, ó. Pode ficar girando. Nossa. Que carrinho louco, hein? E no chão, né, Wilson? Olha só, fincadinho. Mas, peraí, isso aqui é um Fiatinho. É um Fiatinho. Italiano, né? Italiano. Cara, quatro portas. Ficou top, hein? Olha o interior dele, zeradinho. Pô, ficou louco demais o carrinho, hein? Para os apaixonados por Opala. Galera, eu vou te falar uma coisa. Estevam, gostei demais desse Opala S. Gostou, Wilson? Olha só isso aqui, velho. Olha só. Eu vou te falar. É um SS de verdade, hein? Esse é um SS original, meu amor. Meu, olha só. Olha o interior do bichão, galera. Olha só. Sistema de roda. Olha que roda louca. Olha isso. Eu acho bonita essa roda aí. A altura está no grau, né? Olha só um dedo do pneu. Muito louco, Opala, hein? Que Opala, hein? Galera, nós vamos fazer uma matéria hoje só de Opala. Só de Opala? Só de Opala. Vamos falar só de Opala agora. Vamos lá. Opala e caravan. Ó, olha aqui. Esse Opala aqui, ó. Eu não sei o que falar. Se ele é um 76. Esse aqui, ó. Já teve Opalão, Wilson? Já tive. Esse aqui deve ser um 79, ó. Aí, ó. Por falar, Opala e o Maião chegando aí, ó. Olha só aqui, Opala. Olha esse aqui, ó. Também, um 79, ó. Que bonito. 79, 80 saiu essa aqui, viu, Esteve? Essa grade. Essa grade? Muito top. Hã? A gente lá em casa, o meu pai teve já um diplomatão. Diplomata? Comodoro. Não, diplomata muito louco. Esse aqui também, ó. Ele já é... Esse aqui é o Opala Las Vegas. Teto de vinil. Teto de vinil. Olha só que Opala. Esse aqui, Esteve, o meu irmão tinha um 79. É mesmo? É. Ele era um Opala Las Vegas. O dele era um creminho. E saiu nesse tom aqui. Era muito top. A minha avó tinha um desse jeito aí também. Então sua avó era Opaleira, hein? Era Opaleira. É. Já colocava o Raibanzão, o aviador. Ah, então ela era Zica mesmo, hein? É, bicho. Olha, não era brincadeira não, Dona Tereza. Aí, Dona Tereza. Olha, esse aqui, ó. Aqui, ó. Igual que o meu pai tinha. Seu pai tinha um desse, né? Só que era azul marinho. Isso. Esse aqui, então, do meu irmão, esse aqui, se eu não me engano, esse é o Las Vegas, viu, Esteve, ó. Esse aqui? É. Ah, o teto é diferente. O teto já é diferente desse aqui, né, ó. Esse aqui é o... É desse que o meu irmão tinha. Vamos ver a frente do bichão. Olha só. Olha o retrovisorzinho. Isso, da época, né? Nossa, muito bonito, hein? Olha só, que opala arrumado, hein? Vamos falar dessa caravan aqui, 400. Ó, a caravan também é muito bonita, né? Dá uma olhada no 400. Olha a interna desse carro, Esteve. Tudo marronzinho por dentro, muito louco. Muito bonito. Ó, o volante combinando com o interior todo. Não, top demais. Galera. Tem pra todos os gostos, né, Wilson? É, eu vou te falar, hein? Os opala estão mandando bem aqui, hein, Esteve. Nossa, um opala é mais bonito que o outro, velho. Se liga nessa aqui, Will e Wilson. Eu vou te contar uma história aí. Eu tive uma caravan, 76. Galera, câmbio em cima. E eu fui viajar com ela. Foi eu, o Calil. Foi a família inteira. Quando chegou no posto de gasolina, eu desliguei ela. E quando eu fui pegar ela, velho. Cadê o motor de partida? Tinha caído na estrada, eu não tinha visto. Caiu o motor de partida, Wilson? A antiga tem dessa, viu, galera? Tem uns que saem a roda. Saem a roda. Tem uns que não chegam no destino. E é isso aí. Vamos pra cima. Mas depois você conseguiu consertar? Ah, depois eu não quis consertar nada, velho. Eu peguei e enrolei o cabo dela pra carregar a bateria lá, pra não ficar... Enrolei uma fita lá e dei um tranco e vim embora. Mas chegou. Chegou. Era uma dessa cor aqui, ó. E eu vou te falar, era muito boa, viu, Sego? Só lembrança boa? Ela, ela, câmbio em cima. E, meu, muito top a caravana. Mas essa aqui tá muito bonita. E agora essa creminha aqui, ó. Muito bonita. Olha essa aqui também, Sego, Sego, Paulo, ó. Se quiser... Olha, originalzão mesmo. Galera, ó. O Opala, eu vou te falar, é um carro muito top também, viu? Macio. É um carro que saiu... Forte pra caramba. É um carro que saiu muito, né? Então, é um carro, como ele pegou, emplacou no mercado, ele saiu até 92 e é uma pena que parou de fabricar, né, irmão? Um carro muito bom, muito top. Lata. Lata, uma barca, né? Uma barca. É isso aí. Vamos lá. Olha aí esse azul aqui, Sego. Olha que azulzinho bonito, hein? Olha só. Então, quer dizer, a pessoa vai customizando o carro, vai deixando na... Com a cara dela. Com a cara dele, e assim, meu... Vai ficando cada vez mais top, o cara vai fazendo do gosto dele, né? Aquelas rodonas ali, ó, desse vinho aí também, olha que roda bonita. Esse aqui é o 92, né? O último que saiu, né? Isso aí eu vou te falar, esse era as naves da época. É, eu acho que a do meu pai era com esse tipo de roda aqui, ó. Era esse tipo de roda. É que eu era muito moleque também, eu não... Eu lembro que ele era azul. Azul marinho bonito. Os Opala tá muito top. Ah, veio quebrando, a caminhonete quebrou, aí o Kaleu arrumou. Ah, esse tipo lá na... É, furou um caninho de óleo. Aí, deu bom. Deu, 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 deu ruim, não. Aí, ó. Tudo bem? Tudo bem, você? Prazer. Renan, você bem? Estêvão. Renan gosta também de... De uma viagem, viu? Gosta? É a segunda viagem que ele viajou, né, Renan, com nós, né? Viaja de Londra. O Renan viajou a última vez, a gente foi pra Londrina, e agora tá rumo ao Itaja Balneário. Isso aí. Você tá do que aí, Renan? Viaja de Opala hoje. Ah, então nós tá com o cara certo, então. Tá aí, ó. Cadê? Vamos falar do seu Opalão lá, então. Vamos lá. No canal nosso. Ah, tá lá o... E aí, veio tudo bem na viagem? Tudo certo? Tudo tranquilo. Graças a Deus. Isso aí. E aí, tá curtindo o evento? Bom demais, né? Bom, bacana demais, gostoso. É gostoso, né? É um evento familiar legal, bacana. Aí, rapaziada, tamo aqui com o nosso brother, com o Renan. Vamos contar um pouquinho aqui da máquina dele, que veio andando, né, Renan? Que veio andando, lá de São Paulo. E ó, ó, Estevão, o Opala dele, eu já tive a oportunidade de viajar com o Renan. O Opala dele, velho. Na pista, é sereninho. É de confiança, vai... Meu, é um carro novo pra andar. É não, Renan? Gostou. Olha só que Opala, Estevão. Nossa, tá muito bonito. Os frisinhos tudo cromado, tudo alinhadinho, ó. Que sensacional. Olha lá, ó. Olha as plaquinhas amarelas. A Londrina foi essa aí. Ó, e já tá até dançando, ó. Olha lá, ó. É. Mas olha só, galera, aqui é o Palão. Que ano que ele é, Renan? 1970. 70? 70. Que máquina impecável. Já fez alguma restauração nele? Não, esse tá 100% original. 100%? Até a pintura. Olha só. A gente comprou de único dono. Meu pai foi o segundo dono e me deu. Lá em Londrina, no evento, ele me deu. Me presentiu. Que presentão, hein? Porra, olha aí. E aí, a pretona do pai. A pretona do pai. Olha só. A pretona foi modificada. Mas olha isso aqui, rapaziada. Mas as picapes a gente vai voltar depois, porque esse vídeo aqui, a gente tá falando só dos Opala. Mas é isso aí. Olha o interior do Opala do Renan. Pode abrir ali, Renan? Tá sem a chave. Tá sem a chave. Não? Então fica tranquilo. Fica tranquilo. A gente filma aqui, ó. Olha só, rapaziada. Interior, hein? Zerado, zerado, zerado. Show de bola. Renan. Valeu. Parabéns pela máquina, viu? Valeu, obrigado. Bom show aí. Aproveita. É a nossa. E qualquer coisa. E se liga lá na WKL, que já já vamos estar mostrando a sua máquina lá, meu querido. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigado eu. Então, rapaziada, fica mais um pouquinho aqui. Fica a máquina do Renan. E é isso aí. WKL, Oficina Raiz do Brasil. Muito obrigado por quem acompanhou o vídeo até agora, gente. Valeu. Valeu.